Beleza, amigão! Eu esperei o verão inteiro por isso, hein? O que você armou pra gente aí? Será que você vai dar conta, fiote? Que papo é esse, rapaz? Não me conhece, não? Eu sou o Relâmpago McQueen e eu dou conta de tudo! Ô, 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 Mati... Não esquece, McQueen! Seus freios não vão servir pra nada aqui! Eu sou! Mati! Toma! Esses creed-treino são usados a uma mudoeira de tempo! Ah, Maria! Ai, ai! Corre, Mati! Corre! Passa a tinta! Ó, não sei não, hein? E aí, Mati? Vai encarar mesmo? Isso vai ser bom de mar da ponta! Mas eu não acredito! Ih, lasqueiro! Isso não vai prestar! Esse foi o melhor dia da minha vida! E minha lembrança favorita? Esse amassado novo! Olha, vou te dizer, hein? Hoje foi... Caramba, isso não foi nada! Espera só pra ver o que armei pra hoje à noite! Mati, Mati, peraí! Eu tava pensando só num jantarzinho tranquilo! Oxe! Você tava pensando num regabof também! Não, não, não! Eu quis dizer com a Sally, Mati! É, boa ideia! Você, eu e a senhorita Sally saindo pro regabof! Mati, era pra ser só eu e a Sally! Mas isso vai ser só hoje! Amanhã a gente faz o que você quiser! Então tá! Valeu por entender, amigão? Claro, é! Que vocês dois se divirtam! Então tá! A gente se vê, tá bom? Tchau, tchau!